Não sei se foi alguma coisa que o computador levou um toque-dito qualquer em algum lado. Formatou Windows? É pá, mas para um ser mortal é fácil formatar, para um streamer não apetece muito, de todo, porque tenho mil e uma merdas para instalar depois e para dar setup. Por isso essa é a minha última solução do longe. Já aberto os meus dias de folga, por norma, é para estar a trabalhar sem estar a streamar. Ai, é stress cheia. Isto é uma botlane horrível para zack. Muito chato esta botlane. Se uso hacks do .gg agora, agora uso. E botas também deviam usar para a informação o gg no chat. Estou cá a instalar, que dão um apoio à stream. Se o fizeram, estou cá a fazer isso. A app está muito nice. Temos que fazer as runas todas direitinhas, para aproveitar. Temos que ganhar a Turquia e a Itália para irmos para o Mundial. GG. Descamos com a Itália no mesmo grupo, não acredito nisto. Temos que conseguir acampar mid. Ainda é melhor posição para matar gancho. A gente está a me dar ao berro no computador. Sai dai, sai dai. Lá deixou um knock-up. Ai 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 ai. Que estupidez não. Que estupidez não. Que estupidez da cara. Não é depois de flashar ficou ali no arbusto. E o Ator que está a me cagar na cara. Está a começar mal. Não tem rank, foi uma grande porcaria. Mas hoje está melhor a Itália, felizmente. Por cima aquilo foi para ser a fim. Acho que vou fazer full clear top. Já está a morrer o gancho. Até ainda não tem ghost. Não vi se ele flashou ou não. Está a fazer alguma coisa ali. Já vai back o gancho. Ele viu-me. Onde é que ele foi guardar? Vai-se embora assim, como se não fosse nada. Eu queria passar aqui. Será que espero? Fica aqui um equipamentozinho. Está frisado a brasa. Mas posso perder aqui imenso tempo. Ela roubou-me o gul, de certeza. Não pode ter vindo daquela. Queriam que eu já venha um bote. Ai, é sério é que ele veio a me guardar, desculpa. Eu com ajeitinho mato. Mais para o caso de aparecer aqui a... Queres ir ou não? É, ambos os janglers estavam a pensar ou mesmo. Ah, eu podia ter ido. Poderia ter ido. Poderia flashar, não sei se ele ia reagir. Ui, legal. Vamos lá. Tem que zack? É, sempre tem que zack. Que azar, meu. Thresh apareceu aqui na altura perfeita. Estás a gozar, meu. Não morre? Ok. Foda-se. O meu flash foi para o lado errado. Não saiu o beijinho. Ia correndo muito a mão. Mas pronto. Está morto, está morto. Não que interessa. Será que ela fica? Ela tem ulti, tem. Conseguiu apanhar. Ah, mas está a mortar mesmo. Nice. Não acho que com esta bot lane ainda fica a fé. É quase free win. Mesmo que o trem ainda é mais ou menos forte. Nice. Agora a karma ganhou um pulo. A karma suporta solo o AD carry. Preciso de mais um campo. Hum, merda. Oh, shit. Childa. Filhote. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Achei tão chato, mano. Não é de forma. Tá pra ver. Babier! Que ela não ia morrer. Estou a ir, estou a ir filhotos, estou a ir. Dizitei um por causa, não devia. Em cheio. A caixa tem a C arriba. Tá me parece que é GG. Este saco é da Wish, é jovem. Este saco é um Luz. Quem lhe der a todos, ter um saco como o meu saco. ZAC THE WISH, diz o nosso amigo Geralds. Ai, eu estou quase... 20 minutos? 20 minutos? 20 minutos não é mesmo, para já. E onde é tão bom? Viu no Google Maps ou Transit? Claro, é aí que vem o chão. Ai, quis julgar-se de ZAC, meu Deus do céu. JangleDeaf está a ser um bocadinho, tá? Ela começou melhor, mas porra, estou em todo lado. O Atrox. Ou o Breaker Atrox. Tem que ver. Na caixa aí. Não morreu. Não morreu. Ai, ai, na penha com o slow. Estamos a trollar, ok. Estamos a trollar lá, velho. A ter calma no troll. Eu acabei a 6 na gola. Fiquei plato até 31 de dezembro. O que acontece? Nada. Pode desfejar o ano novo, sabendo que subiste para plato. Acontece mais nada. ZACARIAS. Deus do céu, ninguém o para. ZACARIAS da morte. Ah, vou matar aqui o Thresh. Vou matar aqui até ali. Não está cá ninguém comigo. É que ela morre. É que ela morre. Não. Sales deles. Xenar o Zayac. Hein? Acontece mais uma panela. O que é isso? E aí, merda Mano, este gajo nunca mais morre, pô Olha os hills da Seraphine Por acaso eu tive esse pé de Visage Opa, caralho Finalmente Olha aí, quem é perca esta merda Oh não Tudo meu 715 Já troquei as um feeder, é tudo meu 715 Será que me estava a chamar Zack Dewey e Chacocav? 715 Estão tarde da luta, hein? Acho que acho que eu não ia ir sozinho, meu Eu queria mesmo garantir a Sol Não é muito possível estar para ali E aí, meu damage Aí é o meu damage, holy sh** Mas o Terinho ainda consegue sempre levar um meio no meio de 5 Onde é que tu vais filhota? Anda cá, vá com o beijinho Olha ela, acha que se ia embora Acha que se ia embora, esquecei-se do beijinho Onde é que é o Beijing? Olha, olha, olha! Acha que se ia embora! Ai que jogasse de saco! Ele mata-me! É impossível, não é? Cadê? É impossível o caralho! Era para este damage! Ai que jogasse de saco! Até a próxima!